É, eu tô ligado, você vai me encher o saco que eu só tô gravando pet simuleto e tá, é pá, é pô... Cara, é porque não tem nada mesmo pra gravar no Roblox, tá ligado? Tipo, não tem nada. Aí, ele arrumou o bug? Arrumou não. Esse bug é muito bom, velho, é isso? Se tiver esconde-esconde, ele fez esconde-esconde, cara, aqui seria um perfeito, porque ninguém vai te achar aqui, ó. Só desequipar os pets, ninguém te acha aqui, dá pra você se esconder e ganhar os pets, né? Cara, seria interessante eu fazer um esconde-esconde. Comenta aí, se você quer que eu faça esconde-esconde valendo pet místico, sei lá, comenta aí, mano. Seria interessante, né? Como eu disse, não tem nada pra gravar no Roblox, velho, não tem nenhum jogo da hora. Como eu tô gravando só pet simuleto, é porque tá legal, eu tô gostando e tal, então eu tô gravando só esse. É porque realmente não tem mais nada, porque senão eu estaria gravando outra coisa. Vamos fazer um desse daqui rapidinho, ó. Aí, eu vou clicar aqui pra comprar já isso aqui rapidão. Caraca, vai. Aí, beleza. Já vou fazer aqui o meu, no caso, corrompido. Eu espero que não venha podre. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, não. Tem que ir viu, né? Eu sempre me esqueço disso. Ah, cadê ele? Ele não veio podre? Não veio podre, não. Mano, mas 304 é um pouquinho podre, hein? Já tamo com três corrompidos, vapo. Tá bom, hein? Eu sei que tem um pessoal que tá muito viciado, que tem bastante desse. Mas é porque eu tô juntando joias pra quando tiver o mexan de novo, da próxima update, os novos pets, eu ir lá e pegar. Porque, sei lá, não vou gastar tudo num pet, que daqui uma semana não vai valer bosta nenhuma mais. Como eu falei, eu tô gravando só pet simuleto, eu sei que algumas pessoas vão reclamar. Ah, você grava isso. É porque não tem nada mesmo pra gravar. Se tiver vídeo bom aí, algum jogo bom, vocês mandem pra mim nos comentários que eu vou estar gravando, beleza? Então, é isso. Bora pro vídeo. No vídeo de ontem, a gente fez uma parada até que interessante. A gente desvendou alguns mistérios de como que a gente vai estar farmando tantos diamantes. Só que eu quero fazer o seguinte. Eu revelei aquela técnica, né, de você ter os pets podre, no caso. E ter um encantamento com... encantamento bom, né? Tipo diamonds e farmar um bom dinheiro. Até que vem encantamento bom nesse pet aqui, mas é, coins V. Coins V é interessante, mas em si não é o que eu quero. A técnica era o seguinte, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Simplesmente você vinha aqui, liberava espaço. Quando você liberava esse espaço aqui, ó, ele ia dropar mais. Então você queria fazer... Eu quero, eu quero, mas eu vou dar a ideia aqui pra vocês. Aí vocês podem fazer também. Eu quero que eu claimar a área, eu quero deixar essa área limpa. Pera aí que eu tenho que colocar um negócio de single aqui, ó. Essa merda aqui, essa bosta. Aqui, ó, pet single. Aí eu vou vir aqui, ó, coloco um aqui, outro aqui. Aí assim eu vou limpando essa área pra só spawnar diamantes, tá ligado? Eu não quero essas manhas... Ah lá, tá vendo? Eu spawno um aqui. Aí eu venho aqui. Demora um pouco pra fazer isso, mas não é nada que vai impedir a gente, ó. Tá vendo? Já dropou mais diamante ali. Você vai limpando a área, vai dar no claim ali. Aí, spawnou mais. Você tem que ir fazendo isso, sabe? Só fazendo isso aí. Aí vai spawnando os diamantes. Só que a questão é, não é só isso que a gente precisa fazer. Ah, eu... No caso, eu preciso pegar os pets com encantamento podre. Podre? Caraca, eu tô me baralhando aqui. Eu preciso pegar os pets com encantamento bom. E pra gente fazer isso, é muito complicado. Porque cada encantamento é 10 mil diamantes. Eu preciso pegar coins 4. Coins não, diamonds 4. Tô errando as palavras tudo nessa bota. Deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês qual que é, mano. Deixa eu... Aqui, ó, diamonds 1. Esse daqui tem diamonds 1, mas não é o que eu quero. Eu quero 4, mas enfim, o 1 também serve. Ah, tá... É bem complicado pegar, tá vendo? Tipo, não tem, véi. Olha isso. Ó. Cara, é difícil, ó. Diamonds 2. Me... É muito complicado. Todos os meus pets aqui, a maioria eu não tenho. Aí, esse daqui tem diamond 5. Olha só que da hora. Mas em si, ele é muito forte. Ele quebraria aquela... Vamos só testar. Vamos fazer o teste, véi. Vamos lá. Deixa eu desequipar todos. Vamos fazer agora o teste definitivo pra ver quanto que esse diamond 5, o melhor encantamento de conseguir diamantes, vai farmar. Eu ainda não testei. Vamos voltar lá na gigante alien chest. No caso, não é o chest, né? A área que a gente quer. Aqui, ó. Beleza. Eu vou equipar dois. Eu vou equipar o que tem o... Primeiramente, vamos equipar o podre, né? Tipo, esse daqui, ó. Strange, agilidade. Ele não tem um encantamento diamond. E vamos testar. Peraí que ele vai quebrar aquela merda lá. Pronto, quebrou. Vamos testar aqui. Quer ver, ó? Vamos lá. Vamos ver quanto que isso aqui vai dar. Beleza. Deu 133. Agora eu vou tirar ele e vou colocar com o encantamento diamond 5. 133, tá? Vamos colocar ele aqui. Cadê? Não tem diferença, né? 133. Vamos ver quanto que ele vai me dar aqui. Tá vendo? Ele dá um pouquinho a mais. Ele não dá tanto assim, mas ele dá um pouquinho a mais. Não foi o que eu achei que daria. Aí, ó. Aqui já deu mais. Tá vendo? 326. Ok. 217. Em questão é bem aleatório. Eu achei que ia ser uma parada bem definitiva, mas dá bastante. Se você for ver bem aqui, ó. 205. Pá. Ali tava dando tipo 133. Talvez foi até um pico, né? Deixa eu ver aqui. Ó, vou colocar de novo. O podre. Isso aqui é o podre sem encantamento. Aí. Deu 56, tá vendo? Então o Diamond realmente funciona. Interessante. Então é... Ele dá um pouquinho a mais, né? Vamos colocar ele aqui também. Vai, foi. Aí, ó. 212. Então é isso. Só que... Vocês viram que quebra muito rápido. Só que com esse bug, a gente acontece o quê? Se a gente pegar um pet bem podre, bem fraco. Por exemplo, esse daqui que é lá do primeiro mundo. E a gente colocar ele aqui. Ele vai quebrar bem devagar. Tá vendo? Tipo, não quebra. Ele basicamente não quebra, véi. Ó, e ele vai dropando diamantes pra mim. Entendeu? Ó, 32. Eu vou equipar todos esses aqui, ó. Beleza. Equipou, 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 equipou. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou só espalhar ali os pets. Esse truque tá funcionando demais. E eu sei que muitos youtubers estão fazendo. Muita gente tá fazendo esses truques. Eu fui no meu Discord lá. E tem muita gente... Até youtuber... Mano, tem muita gente fazendo esse truque, velho. Ó, o maluco ali que é meio esquina. Que é meio capa. Tem muita gente fazendo esses truques. Então, a gente vai fazer ele aqui agora. Deixa eu equipar, ó. Tá tudo marcadinho. Aí eu vou fazer o seguinte. Exatamente. Acho que vocês entenderam. Então a gente precisa encantar esses pets podres aqui. Com diamonds 4. Ou diamonds 2, 3. Enfim. O que der, mano. O que der. Eu preciso pegar pelo menos um 16. Tanto faz. Pelo que eu entendi, não precisa ser... Tipo, um pet específico. Você pode fazer qualquer pet que você quiser. Como eu já tenho bastante desse... Desse polvo aqui. Eu vou... Polvo não. Desse tubarão. Eu vou pegar só o tubarãozinho. Porque ele é bonitinho também. Então, eu vou pegar vários tubarões. E depois eu vou ensinar uma técnica aí pra vocês. Pra vocês fazerem, pegarem esse diamond 5 sem gastar nada. Tipo, você não vai gastar nada de diamante, basicamente. Praticamente você não vai gastar nada. Porque a gente vai usar algumas técnicas aqui. E você vai tá pegando aí diamond. Que eu tenho muito diamond. Sem gastar nada de diamante. Porque é bem caro, né. Pagar 10k ali pra encantar. E você vai ter que gastar toda hora. É um pouco mais complicado. Que merda é essa? Então a jogada é o seguinte. Presta atenção. Como eu tô falando que eu não vou gastar nenhum diamante. Eu entrei numa conta alt. O pay o level com meus pets mais fortes. E peguei basicamente 20 sharks, né. Dos pets fracos. Pode ser qualquer um. Sei lá, você pode pegar o gato. Mas eu não recomendo muito os gatos, não. Pelo que eu vi, o pessoal tá falando que os gatos não tá bem dando muito diamonds, não. Tá? Então eu peguei aqui uns bons, né. Uns bonzinhos aqui. Os sharks. Tanto faz. Pode pegar qualquer um. E eu tô fazendo o truque do seguinte. Como eu farmei até um certo level e ganhei bastante joias. Eu não tô gastando as minhas joias. Eu tô gastando uma conta alt pra aí a gente chegar numa coisa melhor, né. Mas que deu pra vocês entenderem. O que eu faço então? Os que já estão encantados. Eu não encanto, né. Por exemplo, eu peguei diamonds 2 aqui. Então vocês veem que vai me dar 20% a mais de diamante. Então eu vou encantando os que não tá. Depois aí, se eu tiver encantado todos e ter sobrado, eu volto lá e encanto de novo. Tá vendo? Agilidade. Em si, diamonds é um pouco complicado de chegar. É bem dificinho mesmo. Aí ó, peguei aqui. Shast break. É bem difícil. Mas o bom é que eu não tô gastando o meu diamante, tá ligado? Então esse é o truque que você pode fazer. Pra você tá encantando os pets pra conseguir um encantamento bom. Diamond 5, mano. Conseguimos. Ele dá 65 mais diamantes. Esse é o encantamento perfeito que você pode ter conseguido. Esses aqui já estão encantados. Os que estão encantados eu não reencanto. Porque eu literalmente tô gastando diamantes. Eu tô jogando diamantes fora. Aquele ali já tava encantado, né. Mas enfim, o truque é esse. Eu posso encantar mais umas... Pera aí. Aí, eu até ganhei mais diamonds aqui. Eu posso aqui ó, diamonds 1. Diamonds 4! É isso que eu tô gostando, velho. Já peguei 3 perfeito. 4 então. 4 perfeitinho. E é isso. Tipo, eu não tô gastando meu diamante. Tô gastando diamante aqui de uma conta alta que eu upei. Diamonds 1. Agora tá vindo só diamonds, hein. Tá da hora. Aí ó, todos eles estão encantados. Vocês podem ver. Só que como não é diamonds e pá, eu vou trocar os encantamentos do que eu achar que é podre. Tá ligado? Por exemplo, strange 1. Vou lá e troco. Eu tenho que conseguir diamonds 1 ou 2 ou 3 ou 4 em todos eles. Aí ó, diamonds 1. Diamonds 1. Agilidade, vou lá e troco, entendeu? Tem que sempre fazer isso. Acabou os meus diamonds aqui. Deixa eu ver se tá compensando eu farmar um pouquinho aqui também. Vai que é só 10 mil, né? Não é tão, cara, assim. Mas mesmo assim, é um esforço que você vai fazer, ó. Tá vendo? Nem dá tanto assim, tá ligado? Não compensa muito, não. Então, eu fiz aqui bastante pets, né? Eu cantei todos eles. E vou passar... Agora é o seguinte. Agora é o outro passo. Acabei de criar outra conta. Tá aqui. Tá feito. Papá. Beleza. Agora a gente vai upar. No caso, igual o outro que eu falei pra vocês, ó. Tipo, já ganhei 13 mil diamantes, 20 mil... Olha isso. É muito rápido. E assim, a gente vai tá farmando aí os diamantes na nossa conta secundária. A gente não vai gastar os nossos diamantes. E assim, a gente vai tá pegando os encantamentos. Já cheguei no level impossible. Agora a gente vai usar aquele código mágico lá, né? Coloquei way diamonds, 211 diamantes. Agora a gente vai farmar até passar o impossible ali. Na verdade, ele não é impossível, mas é o último aí que a gente pode tá pegando. Aqui não tem muito baú. Eu sempre recomendo vocês focarem nos baús gigantes. E vai andando pra frente, tá? Vai desbloqueando as áreas. Porque como a gente vai ter que chegar no Fantasy World, a gente vai ter que sair desse mundo. Vou comprar essa daqui. Olha só. Aqui já veio 3. 3 baúszão grande. Já vamos focar nos baús grandes. Tá vendo? Oh, beleza. 53%. Rapidão mesmo. E olha aquilo lá atrás, ó. Cheio de negócio. Mas enfim, eu não vou pegar aquilo lá, não. Olha, eu passei de level. No caso, se você quisesse já mandar esse diamante pra sua conta principal, literalmente eu farmei 270 mil diamantes. Em questão de 5 minutos, no mínimo. Então, no máximo, no caso. Aí, pronto, velho. Farmei 270 diamantes. Mas como eu não vou usar esses diamantes pra mandar pra minha conta, eu vou usar elas pra outra coisa, que no caso é encantar os tubarões pra eu não gastar os meus diamantes. Entendeu? É tipo um trabalho sujo, sei lá. É muito esquisito isso aqui. Acho que vocês entenderam aí de um jeito muito fácil de vocês encantarem esses tubarões. Rápido mesmo. E vocês não vão gastar diamante. Então, fica mais fácil pra você. Mas como eu tô um pouco sem tempo, eu já mandei o diamante pra minha conta aqui. E eu mesmo vou fazer esse trabalho aqui de encantar a minha conta principal. Ó, tá vendo? Tudo diamonds aqui. Strange, eu vou encantar. Eu sei que eu vou gastar bastante diamante pra tá pegando encantamento bom. Mas eu quero fazer rápido. Porque eu tô sem um pouco sem tempo. Eu já vi diamonds ali. Vou tirar esse teamwork aqui, também não serve pra nada. Na verdade, é sério. Mas aqui, no caso, eu não... Vamos lá, velho. Eu só vou encantar todos com diamonds aqui. E eu vou fazer o teste aí com vocês. Ó, vi diamonds de novo. Até o jogo percebeu que nós só tá querendo diamonds. Eu percebi. Não, não, não. Vou te mandar um diamonds aí, vai. Já que você tá pedindo. Então, eu só fui falar. Já vi chest break. Pelo amor de Deus. Bom, vamos lá, hein. Vou mostrar o que que aconteceu. Cara, demorou um pouquinho de tempo. Eu gastei, eu acho. Não gastei um milhão. Deve ter gastado, sei lá. Deve ter gastado uns 800 mil. Peguei os encantamentos interessantes aqui. Vocês podem ver. Diamonds 5. Diamonds 3. Diamonds 4. Diamonds 5. Diamonds 1. Magneto. Porque eu acho que seria interessante a gente ter um pet que vai puxar os diamantes pra gente. Diamonds 1. Diamonds 2. Diamonds 2. Diamonds 4. Assim, dá pra gente pegar os encantamentos melhores. Mas como eu quero agilizar esse vídeo aqui. Porque eu quero postar logo. Eu só tô mostrando aqui pra vocês, tá? Então, o que que a gente vai fazer agora? Vamos limpar toda essa área aqui pra só spawnar os diamantes. Ó, agora esse daqui é o outro passo. Vamos limpar toda essa área aqui, ó. Tá vendo? Já spawnou diamante ali. Beleza, então. Limpei aqui bastante a área. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos equipar os tubarões aqui. Eu vou equipar só os que tem encantamento bom. Na verdade, eu vou equipar só os tubarões, né? Diamonds aqui. Pá, beleza. Diamonds 3. Diamonds 4. Diamonds 5. Diamonds 1. Na verdade, eu tenho que equipar todos os melhores. Porque vai que eu deixo um melhor, né? Pra trás. Aí, 2, 1. Aqui, esse daqui é... É importante. Sobrou até, ó. Sobrou até uns aqui. Mas, enfim. Agora a gente vai poder colocar aqui, ó. Coloca um aqui. Outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Outra aqui, outra aqui. Pá, beleza. Aí, ó. Tá vendo? Vai dar direitinho o que a gente precisa fazer. E agora só falta 2. Nossa, sobrou ainda, hein? Dá pra ter pegado mais tubarão. E agora é só eu ficar parado aqui. Que, basicamente, eu vou farmar diamantes infinito. Eu posso ir dormir e deixar ir farmando, tá ligado? E assim, é um bom metro. Ó lá, tá vendo? Tá dropando ali. Só que esse magneto ainda assim não é muito bom, tá ligado? Porque ainda tá dropando lá e ele não tá puxando. Ó. Tá vendo? Então é bom sempre a gente ir andando, às vezes, aí. Não sei se pode lagar o servidor ou alguma coisa desse tipo. Só que eu não sei se esse método aqui, pelo que eu tô... Véi, não é tão bom assim. Ele é bom, sabe? Tipo, dá pra farmar bastante. É porque eu também não tenho 20 pets equiped. Se eu tivesse mais... Dá pra, tipo, abrir outra conta aqui e farmar mais. De vez eu farmar 2, eu tô farmando 4, 1, 5, 10, 20. Dá pra até farmar uma boa coisa aqui, ó. Acho que em questão... É, dá pra farmar bom. Dá pra farmar bom. Mas não sei se esse método aqui ainda assim é melhor que aquele outro método lá. De a gente tá entrando na conta e tal. Não sei, pra falar a verdade. Deixa eu puxar esses aqui. Faz uns 15 minutos que eu tô parado e eu farmei nem 100k ainda. Nem 100 mil. Em questão de 5 minutos. Criando uma conta alternativa, alt, uma conta secundária. E farmando no modo convencional. Eu farmo 270 mil em questão de 5. Aqui eu tô lá 15 e farmei só 100... Nem 100 mil praticamente. Mas é óbvio que se eu tivesse mais pets de equipe e de... Claro que tem uns diamantes ali dropados. Se tivesse mais contas abertas. Eu acho que compensaria mais, sabe? Só que em questão eu acho que... Ah, eu farmei mais aqui. Deve ter formado 120k em 15 minutos. Mano, é tudo um desenvolvimento, né? Se você tiver pet bom aí com o que eu tô muito bom, você vai ganhar mais. Se você tiver mais contas, você vai ganhar mais. É tudo questão de esforço. Mas eu acho que todo esse esforço não vale muito a pena pra mim. Claro que se eu deixar a FK aí farmando e for dormir. Eu acho que seria interessante também. Eu não sei se o Triple Coins faz alguma diferença. Eu acho que não. Ou faz. Não sei, né? Pra falar a verdade. Cara, é meio complicado. Eu não gostei muito desse método, não. Claro que se eu for dormir, eu vou deixar farmando aí. Não me custa nada. Eu vou pegar também os pets melhores. E depois eu vou testar. Mas é isso. Mas é isso. Esse é o método. Todo mundo tá usando esse método aí. Eu vou tentar pegar uns encantamentos melhores. E aí depois eu vejo aí. Gravo outro vídeo. Sei lá. Pra mostrar pra vocês. Beleza? Fiquem teus com Deus. Jesus, eu amo você. E tchau, tchau. É nóis.